Música E aí empresa, tudo bom? E a gente, eu tô assim um pouco emocionada O que você está participando? Se você está assistindo aqui, primeiro de tudo, pelo amor de Jesus Cristo Dá seu like logo, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá meu amor? E quando tiver anúncio no meio do vídeo, pula não, pula não, porque me ajuda, entendeu? Quem me segue lá no Instagram, nas minhas redes sociais, sabe que eu chamo as minhas plataformas digitais de empresa Não é verdade, porque somos uma equipe da porra O que aconteceu? Eu pedi pra vocês que vocês me mandassem perguntas Porque vocês me sugeriram que fizessem vídeos assim, né? Respondendo perguntas de vocês Eu já tenho vídeo respondendo perguntas aqui no... Neste canal maravilhoso E eu vou dizer uma coisa pra vocês Ô gente, eu vou até mostrar, peraí Ô gente, olha isso Primeiro, olha o barulho do vídeo Porque eu não tinha condicionado no quarto ainda Eu só tinha ventilador E meu ventilador parece um helicóptero Então preste atenção nisso aqui Seguindo a lógica do especial de dezembro Que é o mês, o meu aniversário Eu escolhi esse meu primeiro mês que eu tô passando com vocês Pra vocês me conhecerem melhor e fazerem perguntas pra mim Eu pedi lá nas redes sociais que vocês me perguntassem várias coisas Se vocês tirassem dúvidas Eu falei, inclusive, se eu perguntassem o que vocês quisessem sobre qualquer coisa Sabe quantas pessoas me perguntaram? Seis, seis Ok, vocês são tímidos ainda, né? A gente pode perguntar, eu sou Olha o que eu falei Vocês são tímidos, né? Ô gente, e dessas seis pessoas Eu lembro que a gente tinha uma ou duas amigas minhas E enfim Então dessa vez Como eu chamo todo Eu chamo o meu Instagram e tal de empresa A galera que me segue me chama de patroa Adoro, né? Capricorniana que sou Amo esse apelido Então eu pedi e eu me segurei Porque eu não olhei nenhuma pergunta Porque eu queria justamente Que as perguntas fossem muito espontâneas daqui, né? Que a primeira reação fosse a do Instagram Ô, do Instagram não, do YouTube Ah, sei lá o que eu tô falando Enfim, então agora que eu vou olhar Eu botei essa foto nas minhas redes sociais Lá no meu Instagram Poca BB Querido Essa aqui foi a foto que eu coloquei E se vocês verem Tem quantos comentários? 31, mas eu não sei se são só de perguntas Ou se tem algumas respostas também E pedi também comentários Pessoas que quisessem ficar anônimas Que eu não dissesse o nome Pelo direct Acho que eu recebi Uma de duas, sei lá Três Não lembro Vou olhar depois Então vamos às perguntas Tá Urra Tá, não dei pergunta Oxilu Botou Autoconhecimento Não entendi Arroba Daidama17 Me perguntou Sua louca Catupiry ou creme cheese? Rapaz, depende da comida Por que eu vou dizer que depende? Ah, eu acho que eu prefiro creme cheese Porque creme cheese Ele tem uma consistência Um pouquinho Uma consistência um pouco mais próxima do ideal Meu amor Quem nasceu pra catupiry Nunca vai ser creme cheese É creme cheese Não vou nem pensar muito Tô aqui pensando nas coisas Que tem creme cheese Se eu botasse catupiry Não ia ficar bom Tipo, não tem maqui Se eu tirasse o creme cheese E botasse catupiry Ia ficar uma merda Então vamos ficar com creme cheese Islany Arroba islany Inclusive, islany Eu tenho muita inveja de você Porque o seu Instagram é islany E seu nome é islany Eu queria ter um Instagram Arroba isadora Não posso Me perguntou Kibe ou coxinha? Velho Acho que kibe, sabia? Eu gosto muito de kibe Eu gosto de coxinha Mas kibe, eu fico muito louca Ah, agora a Day falou Que não quer ser identificada no vídeo não Que é pra eu falar Que foi Beyoncé que perguntou Foi Beyoncé, viu gente? Day também perguntou o seguinte Qual é o futuro da maquiagem? Bó Peteu Day, eu sinceramente acho Que a maquiagem em si Ela, na verdade Ela é um ramo Que não tem como ela não ter futuro Porque maquiagem é uma coisa Que anda em muitos lugares É... Eu sempre costumo dizer Que maquiagem vai desde Você não querer ir de olheiras Para o comprar um pão Até você ter o velório E você precisar preparar um cadáver E ele ter o amanhã E você precisar pagar Porque existem maquiadores Que trabalham só com isso Então, o futuro da maquiagem Ele depende muito do maquiador Eu não acho que a maquiagem em si A gente precisa pensar muito no futuro dela Mas acho que os maquiadores vão mudar muito Adoraria que a maquiagem como futuro Tivesse uma coisa, tipo assim Das pessoas saírem um pouco mais Dessa coisa engessada De só reproduzir técnica De ficar copiando todo mundo Eu adoraria, por exemplo Que a maquiagem tivesse um futuro mais Mais leve, mais descontraído Que fosse uma coisa menos competitiva Tem que baixar o óculos aqui Porque quando eu boto aqui Para eu enxergar mesmo Dá reflexo Ah, minha lente não é antirreflexo Então, eu gostaria muito Que eu acredito que o futuro da maquiagem Seja virar um ramo de trabalho Cada vez maior A gente está crescendo muito E o que eu acho legal também É que eu estou vendo Que o futuro da maquiagem Envolve muito Essa coisa de Agregar mais Pessoas que eram esquecidas Então a gente vê muito mais produtos Para peles negras A gente está vendo muito mais produtos Voltados para a preparação de pele Para a gente que tem algum problema Para a gente que tem rosácea Para as pessoas que tem acne Hoje em dia a maquiagem Já para mim já virou uma coisa mais De diversão A gente explora muito Então eu acho que o futuro da maquiagem É mais ou menos esse É uma vibe mais Quero conhecer você Quero andar de Né? Vamos se soltar mais Eu falei alguma coisa com alguma coisa? Achei que eu fiquei um pouco Enfim Arroba Semalauer Semalauer? Semalauer? Como é que eu falo o seu nome? Semalauer? Será que o nome? Como é que é o nome dela? Iracemalauer? Ah! É Sema de Iracema Então Semalauer Perguntou o seguinte Como você se sente ao ver Que muitas pessoas ouvem O que você tem a dizer E que você diretamente ou não Ajuda muita gente Gente Ah! Que bonito Eu acho engraçado Eu não sei o que eu penso Eu prefiro não pensar muito Porque eu tenho muito medo De que isso me deslumbre algum dia E eu tenho muito medo De perder a cabeça Nessa coisa De sabe? Eu tenho muito medo Que essas mensagens Cheguem no meu ego E inflem ele Eu tenho medo disso Então eu sempre Meio que desfaço Não sei explicar Eu entendo Porque eu também sigo pessoas Que alguma coisa Que ela disse pra mim Mudou muito a minha vida Tipo Caiu como uma luva Num dia difícil Então eu entendo isso Mas como alguém Que agora tá do lado de cá É engraçado Eu não sei explicar É como se eu ficasse Meio sem graça Entendeu? Porque eu não sou Nada demais E eu não quero Que as pessoas pensem Que eu sou perfeita A minha vida Tem muitos defeitos Eu falo muito agagada Mas eu realmente Gosto muito de conversar Eu gosto muito De pensar nas coisas Então toda vez Que alguém me fala Poxa, isso me ajudou muito Eu fico muito honrada Muito honrada Mas eu peço Deus, não deixe isso Entrar no meu ego Deixa ficar no coração Deixa passar pelo coração E ficar Não passa pra minha cabeça Pro meu ego Porque eu não quero mudar Por causa disso Eu não quero achar Que eu tô maravilhosa Que eu sou incrível É mais ou menos isso Arroba Music Nessa Cantora maravilhosa Aqui de Salvador Me perguntou Qual o próximo país Que você quer muito conhecer E por quê? Sou péssima de falar país Viu? Tipo, geograficamente Falando não sei o que é país O que é estalto Que é cidade Indonésia é país Eu só sei que eu vejo Muita gente indo pra Indonésia E eu acho a coisa Mais maravilhosa Do planeta Terra Não significa que será A próxima Porque eu não sei Não tenho como controlar isso Mas eu acho Muito incrível a Indonésia Muito, muito Eu acho tudo lindo Peru Eu vejo muitas pessoas Indo para o Peru E tirando fotos Muito incríveis De lugares muito legais Eu tenho vontade Muito de conhecer o Peru Também E aquele lugar Que tem a Aurora Bureal Aí é meu sonho O dia que vocês me verem Que eu vou dizendo Que eu conheci a Aurora Bureal Pode saber Meu filho Que pra mim Fechou A encarnação Dessa vida Arroba Kadija 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 Como é que fala o seu nome Kadija Muito difícil esse nome Se eu for Eu tenho a curiosidade De saber como você Começou a trabalhar Com maquiagem Kadija É o seguinte Eu comecei a dançar Eu entrei no Minha mimi colocou no balé Com dois anos e meio Então desde os dois anos e meio Eu tenho muito contato Com maquiagem Por causa dos espetáculos De fim de ano As apresentações Essas coisas e tal Então eu sempre tive contato Com maquiagem Mas eu cresci E eu nunca cogitei Eu nunca nem pensei Na maquiagem Como uma profissão Nunca na minha vida Eu pensei nisso Eu cresci Fui crescendo Virando adolescente Virando adulta E continuei Me maquiando Muito principalmente Por causa das minhas olheiras A primeira coisa Que me despertou Pra maquiagem também Assim mais De um jeito mais Quero prestar atenção Como é que eu faço isso direito Foi o fato de ter olheira Eu tenho muito trauma Com minha olheira Minha olheira é super pigmentada Eu tenho muita linha de expressão Nessa área aqui de baixo Tudo de pé de galinha Que não dá pra ver direito Mas eu tenho muita E eu tenho um ódio mortal disso Não sei como tirar Inclusive Eu adoraria arrancar Na faca Mas eu comecei assim E aí eu me formei Na faculdade de psicologia Fui pra área Mas continuei Maquiando amigas E tal Aí eu fiquei muito triste Com a área de psicologia Desisti E eu falei Inclusive que eu comecei Foi quando me conheceu Já temos o que aqui Um negócio de um jabá Eu conheci o Leandro Num ensaio De fotos Ou de make Que Matheus Que é um maquiador Que vai vir aqui pra Salvador Da curso Mês que vem Vou até botar o slide A propaganda do curso dele E aí ó Pá Esse é o curso dele Mês que vem Essa sou eu Não parece não Gente Eu fico meio assim ó Entendeu Então Mas depois a gente ficou Mais sozinho E foi Muito mais legal Arroba Josileia Vocês tem uns nomes Muito difíceis Seu filme Peraí Josileia Caldana Ah tá Arroba Josileia Caldana Um filme que te faz chorar E por quê Meu filho Eu choro com tudo Tudo Eu choro com tudo Mas eu sei um filme Eu sei um filme Dois filmes Eu não gosto de filme Que me faça chorar Eu sempre corro deles Sempre 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 Não gosto Não gosto de chorar em filme Eu gosto de ficar com medo E gosto de ficar assustada E de dar risada Mais com medo E assustada Do que dar risada Mas São esses tipos de filme Que eu gosto E de ficar tensa Assim com o taquicardia Choro eu não gosto Mas dois filmes na minha vida Que me fizeram chorar muito Mas eu chorei De um jeito Que dava dó Foi Um amor pra recordar Chorei Rapaz Esse filme eu chorei Eu lembro que eu precisava Precisei parar o filme Pra beber água Porque eu passei muito mal Assistindo E querido John Também Foi um filme que eu chorei Muito Querido John Eu tinha um livro Já tinha lido o livro dele Chorei Lendo o livro Muito maluca E aí quando eu assisti O filme Chorei Massa linda Ela também perguntou Um canal no Youtube Que vale a pena se inscrever Além do seu Que eu amo Velho Eu preciso falar De uma Youtuber Que eu descobri agora Que eu tô muito louca E viciada Ela se chama Camila Roçado E eu já gravei Toda a introdução dela Vou repetir Fala meus tezudos e minhas tezudas Eu sou Camila Roçado E bem-vindo mais um pirador Vocês estão me dizendo assim Vocês ficam repetindo A introdução dos Youtubers Que vocês gostam Gente, pelo amor de Deus Vocês precisam descobrir essa mulher Precisa descobrir essa mulher Porque ela é muito engraçada Muito engraçada Muito E ela é viciante Tipo assim O Youtube dela mostra A vida dela Coisas que ela faz Ela é muito gente como a gente Ela é muito esculhambada Eu amei assim Fiquei louca E foi engraçado Porque quando eu descobri o canal dela Eu nem sei como é que eu descobri o canal dela Eu realmente não sei como Apareceu Eu descobri E eu já assisti Todos Todos os vídeos dela Todos os vídeos dela Já tô seguindo no Instagram Eu interajo Eu sou apaixonada por essa mulher Muito E aí depois eu descobri Que a primeira viagem que ela fez Na vida dela Acho que a primeira e única Se eu não me engano De avião Foi pra Salvador Aí quando eu assisti os vlogs dela de Salvador Ela tava com meus amigos Eu não sabia que ela existia naquela época Eu fiquei muito triste Então Camila Roçado Se você voltar pra Salvador E você assistir esse vídeo Me procura Aqui ó Me liga Ela também Minha foi três viu Vai pedir música no Fantástico Ela também me perguntou Qual o meu sonho ainda não realizado Beijo dando você Ai meu sonho ainda não realizado Eu acho que é um estúdio Pra chamar de meu Um estúdio Com certeza Tipo assim Ser muito realizada profissionalmente E ter sabe Um lugar que seja de referência Aqui em Salvador De mudar maquiagem Esse é um sonho Que eu ainda não realizei Mas eu vou realizar com fé em Deus Arroba Isa Brito Isa é minha xará Por quais caminhos Você chegou à religião espírita xará Além da questão Da influência familiar Que existe Quando de fato Você se encontrou com Deus E o sentiu Beijão Beijo Isa Quem ele disse Que eu tenho influência familiar Nunca tive Na verdade A minha família é toda católica Toda católica Ai gente que loucura Que eu vou contar aqui agora E eu não sei porque Que diabos Eu sempre fui meio mística Desde muito nova Só que aí Eu sempre fui muito curiosa Com esses assuntos De espírito Essas coisas assim Eu sempre fui curiosa Sabe essas Adolescente curiosa Com essas coisas que quer ver E aí eu lembro Que teve uma época Inclusive que eu Na minha cabeça Eu era super wicana Porque quem não sabe Wica é a religião das bruxas Né Eu lembro que Eu ia pra Eu passava muito tempo Nas livrarias de shopping Lendo Lendo livros Wicanos Porque eu não tinha dinheiro Pra comprar Eu lia os livros Anotava feitiços E bem louca fazia Eu me achava A bruxa Então eu comecei A ter experiências Eu não gosto de falar Essas coisas aqui Porque quem não acredita Acha a gente meio idiota Mas também Não falar É como se eu estivesse Renegando uma coisa Que pra mim É uma realidade Enfim Se você não acredita Você pula essa parte Vai pra próxima pergunta Mas o que aconteceu Eu comecei a me envolver Com a espiritualidade Um dito muito irresponsável Quando eu era adolescente E isso me acarretou Problemas né Obviamente Problemas espirituais E eu cheguei a ter uma crise Uma vez De uma obsessão muito séria E eu precisei de uma intervenção Espiritual Foi quando minha tia Foi muito sério Muito sério mesmo E aí eu lembro que Uma tia minha Falou assim Não Eu vou te levar No centro espírita E foi minha primeira experiência De centro espírita Que não foi boa Não pelo centro Mas porque eu não tinha Autoridade na época Foi meio traumático pra mim Eu lembro que eu fui no centro Aconteceu umas coisas muito loucas E eu não voltei mais Depois de um tempo Mas como qualquer religião Ou qualquer outra Qualquer outro lugar Que você exerça a sua fé O caminho que Deus escolhe Na minha cabeça Eu penso assim O caminho que Deus escolhe Pra te colocar Pra ir até ele Vai te chamar Algum momento Sabe quando essas freiras Os padres falam de Ah eu ouvi o meu chamado Eu ouvi o chamado Da espiritualidade pra mim Foi Eu já estudava assim Mas estudava só por curiosidade Algumas coisas do espiritismo Já me simpatizava Mas não era espírita praticante Não mesmo Inclusive fazia muita bobagem E quando eu Quando eu terminei a faculdade Que eu tava em psicologia Que eu tava atuando na área Eu era psicóloga da prefeitura Quando eu tava muito triste Que eu comecei a pensar Assim Isso não é isso que eu quero Eu não tô feliz aqui Eu tive Uma conversa Com uma colega minha de trabalho Que ela disse assim Isa Existe um centro espírita Que eu tava falando Que eu gosto muito desse assunto Que eu gostaria de conhecer mais Ela falou assim Tem um centro espírita No seu bairro E ela me deu o nome do lugar Quando eu fui pesquisar Era na minha rua Praticamente Entendeu? Tipo só andar uma reta assim Eu chego até ele E eu falei Rapaz eu vou E aí eu fui do nada E eu nunca mais saí de lá Então eu já sou espírita praticante Há três anos É a doutrina que me conforta Que me traz A razão Que eu sentia falta No catolicismo A parte da ciência Da racionalidade Hoje em dia Eu tenho uma tia Minha tia mais velha Também acabou Veredando pra doutrina espírita Mas eu não tinha influência disso Eu acho que eu fui a primeira A entrar no centro espírita E falar Sou espírita praticante E eu vou ficar aqui agora Inclusive Ah, essa história tem que ser longa Se vocês quiserem ouvir minha história Com o espiritismo Vocês comentam aqui embaixo Que eu faço um vídeo Só contando histórias sobre isso Arroba EuJoyceSilve Eu acho que é Silva Mas aí tá só Silve Como você começou a trabalhar Com maquiadora? Cheiro? Ô, já respondi, né? Já respondi Arroba Jolobes Underline Maravilhosa Quero saber o dia que eu vou fazer Um bate-papo Como assim, viado? Não entendi Arroba Gracie Borges Quero saber como se sente Sendo esse ser iluminado Que ajuda milhares de pessoas Beijo gatona Beijo amor Mas eu não sou sem iluminado Não, hein? Gente, eu não sou Ó Eu não gosto disso Eu tenho muito medo De ser iluminado Eu tenho muito medo Porque essa história De ser iluminado Eu acho que isso vem Com uma cobrança muito grande Eu não sou iluminada, gente Eu não sou perfeita Eu não sou nada disso Eu acho que o fato De eu ter muita coisa Pra falar com vocês E discutir É porque eu justamente Errei muito E eu tive que aprender Muita coisa na marra Não foi fácil Não é fácil Eu sou muito cabeçadura Gente Eu sou muito impaciente Gente, eu não sou Que convivo Eu não Não existe isso De como é que você se sente Sendo um ser iluminado Só isso não, meu amor Eu não me sinto nada Eu não gosto disso Eu tenho muito medo Ai, eu tenho muito medo Porque tem uma história De Chico Xavier Que ele falava Que Emmanuel Que era o guia dele Falou pra ele assim Você é menos do que um verme Se Chico Xavier Era menos do que o verme O que que eu sou, meu amor? Eu sou o pau do cocô Do verme Que Chico é menos do que o verme Arroba Oxi Erika Adoro esse nome de Instagram Adoro esse nome dela Quero saber como você faz Pra ser gata assim, viado Tá maluca? Minha linda Reboco Você tá pensando que eu sou gata? Eu nem sou gata Né, meu amor? Primeiro Sabe isso aqui? Eu tô com corretivo aqui Pra dar uma disfarçada Sou gatinha não Eu tenho um nariz de bolota Eu tô com crise de acne Que tá tudo escondido Eu tenho um negócio De um olho torto Um olho Eu tenho meio Um pouco de vesguice Sei lá Tá maluca? É só vocês que acham isso Não me acho gata não Chefa Tá vendo o que eu falei Que o povo me chama de chefe De patroa lá? Vai pra lá, pô Vai pra nossa empresa Já tá me seguindo? Já curtiu esse vídeo aqui? Pelo amor de Deus Já se inscreveu aqui no canal? Chefa Gostaria de sugerir o reality Masterchef Não que eu conheça de prato Só pra comer mesmo Mas a troca de experiência Pode ser interessante Para o crescimento da nossa empresa O que você acha? Bicha, sabe o que eu acho? Eu adoraria falar do Masterchef Que eu assisto Do Power Couple Que eu assisto também Eu amo Porque eu sou muito viciada Em reality show Eu assisto todos, gente Eu assisto todos os reality shows Que vocês conhecem Que vocês não conhecem Eu assisto todos O DemiTV De várias com ex Are you the one? Eu assisto todos Que vocês imaginam Vocês não sabem Eu sou especialista mesmo Essa empresa é minha Mas se eu for falar de Masterchef Masterchef vai acabar Aí eu vou falar da Fazenda Aí vai fazer Vai acabar Entendeu? Aí eu não faço mais nada nessa vida Aí eu deixei só A nossa empresa Especializada No ramo do BBB Vamos ver onde isso vai dar Doom 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 Boa noite Boa noite